Então, irmãos, tá perfeito. Então, queridos e queridas, eu vou pedir que todos... Vou desligar o microfone de todo mundo, ok? E logo a seguir, Clara, você pode ligar o seu, tá bom? Tá ótimo. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Congregação Espírita Francisco de Paula, porque ela está no nosso coração. Vamos agora passar para a nossa sessão da noite de hoje, que a gente vai contar com a participação da mocidade Espírita Francisco de Paula. A pessoa lá, a Irão, vai fazer a ambientação e tecer os comentários. Clarinha, por favor. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Clara, sou da mocidade Espírita Francisco de Paula. E antes de ler a página, eu queria convidar a todos, se conhecerem algum jovem de 11 a 26 anos, para participar da nossa mocidade. Ela funciona aos sábados, entre as 5 da tarde e 7 e meia, por uma sala do Zoom. Nós temos feito também pelo Zoom da congregação. E daí, se alguém conhecer, alguém nessa idade, pode convidar a participar da nossa mocidade. Vai ser muito bem-vindo. Bom, hoje eu trouxe para vocês uma página que está no livro O Sinal Verde, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. E o título da página é Auxílios Sempre Possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surge a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sua vinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Bom, aqui nessa página o André Luiz nos fala que quando nós estivermos em alguma situação difícil, complicada, mesmo que nós não tenhamos nenhum recurso muito especial ou que pareça muito importante, nós ainda podemos sempre melhorar a nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor. Seja com palavras de carinho, de amor, de esperança ou de bom ânimo. Nós podemos sempre melhorar a situação em que estamos, mesmo que nos pareça impossível. É isso, gente. Muito obrigada, Clara, pelas palavras. Obrigada pelos seus comentários, viu? O texto é lindo. Muito obrigada, querida. Bem, nós vamos passar rapidamente. Eu vou ler um texto muito rápido, que é do livro Vigiar e Orai, pelo irmão José, psicografia do Carlos Baccelli. E o texto diz assim, agradece. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou da tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes na tarefa que, não raro, te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam a dizer-te. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente. Então, queridos, nós devemos ser gratos, na verdade, pelos desafios. Não é verdade que os espíritas gostam de sofrer, não é isso. Quem diz isso não compreende, não compreendeu muito bem a doutrina. O que a gente... É a maneira como nós vemos a vida, como nós encaramos os desafios, os obstáculos, é a gente compreender que nós não somos vítimas, que muitas vezes os problemas que surgem para nós são consequência das nossas próprias atitudes e por aí vai. Então, que a gente aprenda a agradecer, que a gente aprenda a ser gratos, não é? Porque Deus nos ama muito. Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar. Então, vamos agora, a sexta-feira, forma de oração, vamos fechar os nossos olhos para dar início à nossa reunião da noite de hoje. vamos nos concentrar no aqui e agora, percebendo que somos peças importantes nesta sintonia, nessas vibrações amorosas. graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado, Mestre, nosso Mestre querido Jesus, Francisco de Paula, os mentores da nossa amada casa, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em nossos corações com o mesmo propósito do aprendizado, do estudo, com o propósito de obter luzes para a nossa vida, um entendimento mais claro dos acontecimentos, do nosso papel na sociedade, na sociedade, em nossa família. Então, Senhor, que possamos aproveitar cada momento e agradecer por cada um deles. Esteja conosco em nossos lares, nos protegendo, nos amparando e nos ajudando, Senhor, neste momento. Muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir a nossa irmã, Miura, para ler um trecho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido, e tem três. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhece-o o eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17, 17 e 26. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Jesus nos deixou um guia prático de vida, com todos os ensinamentos lá. Então, a gente tem a alegria e a gratidão de procurar seguir dentro das nossas possibilidades, evidentemente, mas que a gente faça um esforço diário para que a gente possa seguir esse manual. É um manual de conduta. Se todos nós, todos, toda a humanidade, respeitasse, seguisse, nós não precisaríamos de leis civis. Então, nós vamos passar agora para a Mariana Tomás, que vai falar sobre o que é ser espírita. Ela vai nos dar a visão dela e vamos prestar muita atenção porque o espiritismo é o consolador prometido que Jesus nos disse. Então, Mariana, boas vibrações para você. Que Deus a abençoe. Obrigada, Márcia. Inicialmente, eu queria saber se vocês me ouvem bem. Se eu não precisar botar o fone, melhor. Fica aquilo no meio do caminho. Então, beleza. Quando você puder, Marcinha. Vocês vão me ver com a cabeça olhando para cima porque eu estou olhando vocês no computador e estou sendo gravada pelo celular. Estão vendo a minha tela? Eu estou vendo a tela, mas... Um minuto. Agora eu estou. Melhor. Só está com essa janelinha aí na... Eu não sei porquê. Deixa eu ver porquê. Espera aí, tá? Vamos ver se... foi agora? Agora está legal? Sim. Está bom. Isso. Então... Mari, você vai avisando quando for para... Desculpa, Mari. Avisa quando for para mudar de tela, está bom? Está bom. Então, o assunto que eu escolhi trazer foi ser espírita é uma questão de vivência. E aí eu vou trazer um recorte que eu fiz. Claro que ser espírita engloba milhares de coisas. Eu fiz um recorte do meu estudo para trazer para vocês. Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ser espírita é ser cristão. Não existe... Ah, mas eu... Mas não. Nós somos cristãos. Além de cristãos, nós temos o conhecimento espírita. Mas nós trazemos todo o conhecimento da moral cristã com a gente. Aí eu trouxe a definição da palavra cristão de acordo com o dicionário Micaelis, tá? Porque tem outras definições que não nos abrangeriam. Ah, mas eu escolhi essa. Né? Que age de acordo com os princípios do cristianismo. Então, nós somos cristãos sem nenhuma dúvida. Né? E aí, maravilha. Mas, então, como é que a gente vai saber o que a gente tem que seguir? Porque Jesus não fundou uma religião. Né? Ele não trouxe uma religião. Ele trouxe um conhecimento que ele passou de forma oral e também pela exemplificação. Né? E aí, como é que eu vou? Por onde eu parto? Né? Aí pode seguir, Marcia. E aí, eu fui buscar o que seria, assim, o principal. O que que Jesus diria que é o mais importante, né? Daquilo que ele veio falar pra gente. E aí, eu encontrei o mandamento maior. E aí, eu vou ler pra vocês. Os fariseus, tendo sabido que ele tapar a boca ao saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui, tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Trecho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. E um outro trechinho. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste em a lei e profetas. Que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então, daí a gente consegue um norte. Por onde eu começo? Aquilo que Jesus disse que é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas é o principal. o primeiro mandamento e amar o próximo. Como amar ao próximo? Fazendo aos outros tudo o que a gente gostaria que fizessem por nós. Pode ir, Marcinha. e aí a gente chegou aqui na caridade. Amar o teu próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, como é que eu consigo amar o próximo? Expressando. E essa expressão do amor, segundo o nosso evangelho, é a caridade. E a gente tem inúmeras formas de poder praticar a caridade com o nosso próximo. tem formas que são materiais que a gente consegue pensar rapidamente, mas tem uma série de outras formas de você fazer uma caridade que é moral. Pode passar, Marcinha. Pode passar. E aí eu trouxe aqui alguns itens para comentar com vocês. Dentre aqueles da caridade material, eu separei a doação financeira que a gente já conhece, que a gente faz quando dá. É claro que a gente sabe que a gente tem inúmeros problemas ao longo da vida que a gente pode não conseguir fazer a caridade financeira. Mas tem também doação de roupas, alimentos, tudo que a gente consegue doar que seja material, que seja físico. coloquei também a doação de sangue, que é mal ou bem, é algo que você está doando do seu próprio corpo para outra pessoa. Isso também é uma forma enorme de caridade. A gente sabe que os bancos de sangue estão sempre precisando dessa doação, o quanto é necessário, o quanto salva muitas vidas. E é algo que a gente não precisa estar com condições financeiras para realizar. E eu coloquei o voluntariado, eu coloquei na caridade material. Poderia ser uma caridade moral? Poderia, mas eu resolvi botar na material porque quando a gente se voluntaria fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço, a gente está doando nosso tempo, às vezes a gente está doando nossa força física, a gente está empregando o nosso vigor, o nosso trabalho, às vezes fisicamente, por exemplo, na nossa própria casa tem pessoas que se voluntariam para ajudar na limpeza, enfim, está doando fisicamente, está se doando o seu tempo e tal, a sua disposição. Então, eu coloquei na caridade material. E aí tem uma série, a gente aqui, pensando rapidamente, lá na casa tem muitas oportunidades dos trabalhos que a gente já conhece, como a recepção, todos os trabalhos que a gente tem, alguém dando uma orientação, tem a cantina, as evangelizações, e tem inúmeros outros trabalhos voluntários que a gente pode se... que a gente pode prestar de acordo com o nosso próprio... com a nossa própria preferência, né? Então, às vezes, pode ser algo a ver com aquilo que você trabalha, se você é uma pessoa que sabe fazer artesanato, você pode ensinar artesanato em alguma instituição, né? São inúmeras formas de você estar se doando dessa forma como voluntário. e aí a caridade moral é um pouquinho mais difícil da gente ficar atento a ela, né? Mas ela é super importante a gente tentar vigiando para que a gente faça essas ações. E aí eu coloquei algumas, por exemplo, apoiar, apoiar as pessoas quando elas estão com alguma com alguma crise, com alguma tristeza, com alguma chateação. Eu coloquei junto ali perto o saber ouvir. É uma caridade enorme você saber ouvir alguém sem interromper, com toda a atenção do mundo, ouvir tudo primeiro para depois você se expressar, dar opinião se a pessoa realmente quiser, enfim, né? É uma caridade enorme e quem já teve alguma situação que precisou se abrir sabe o quanto é importante ter um ouvidinho para você poder falar. É super importante. Eu coloquei a tolerância. A tolerância é algo que a gente ainda mais nos dias de hoje, a gente peca bastante nesse quesito. Estou falando por mim, mas aí cada um se identifica ou não, né? Mas a gente vê muitas pessoas em discussões acaloradas e a gente acaba tomando alguma posição e se a gente não prestar atenção, a gente acaba caindo em um posicionamento intolerante com as diferenças, porque as pessoas terão opiniões diferentes das nossas. Isso é natural, cada um teve sua vivência, suas experiências, tem a sua bagagem de vida e faz parte, né? A gente tem que tolerar, né? E respeitar as diferentes posições que vão aparecer, né? então, por exemplo, essa tolerância a gente expressa não só não emitindo palavras duras, mas também não emitindo textos que hoje em dia o pessoal gosta mais de escrever, né? Então, às vezes, a gente não repara e quando a gente vê a gente passa um texto, algo com conteúdo agressivo. Isso não é espírito. Não é caridoso, né? A gente tem que estar sempre se vigiando. Eu sei que, às vezes, a gente acha que a gente está super certo, que absurdo que alguém pense aquilo, mas a gente tem que respirar, pensar e voltar lá em Jesus, né? Jesus faria o quê? Jesus, como a gente sabe, né? Não apedrejou a mulher adulta, né? Então, a gente tem que pensar muito bem antes de a gente praticar, Alguma... Falar uma frase ácida, né? Enfim, criticar de uma forma agressiva alguém. Né? As críticas. Muitas vezes, a gente faz uma crítica achando que a gente está fazendo o melhor pela pessoa. E eu até acredito que a maioria das vezes a gente tem a melhor das intenções. Mas não adianta nada a gente chegar para alguém e descer uma lista de defeitos, né? Isso está errado, aquilo, 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 aquilo. Se aquelas coisas todas que você está falando não vão levar aquela pessoa a crescer. Não adianta a gente querer fazer uma crítica para alguém e fazer na frente de um grupo enorme para que a pessoa se constranja. Né? Até no evangelho diz, né? Que você deve sim alertar, você deve alertar as pessoas quanto a erros que ela possa cometer e que possam afetar outras pessoas, mas não de forma alarmante, não chamando atenção de todo mundo para aquilo, constrangendo a outra pessoa. Então, saber fazer alguma crítica quando for o caso, também é um, também é super importante, é uma caridade, né? Ser humilde, ser humilde sempre, né? Mas quando você se dirige a alguém, você não se dirigir com aquela superioridade, e aí, é claro que eu acredito que a maioria das pessoas pense, ah, mas eu não, isso aí para mim está tranquilo, não me sinto superior. Aí a gente tem pensado, você pensou em todos os aspectos da sua vida? Porque, às vezes, você, né, consegue lidar bem quando a gente está no centro espírita, né? Tratar todo mundo igual, mas, por exemplo, se você tem uma posição de chefia, ou se você tem um funcionário na sua casa, como é que você se dirige a essas pessoas? São pontos de atenção, são pontos de atenção, porque como nós ainda estamos nesse nosso estágio de adiantamento, a gente corre um grande risco de escorregar nessas coisas, né? Então, quando eu me dirijo para alguém, bem que essa pessoa seja, de alguma forma, um subordinado, né? Eu tenho que me dirigir com respeito, Eu tenho que me dirigir caridosamente, como a gente estava vendo ali atrás, como eu gostaria de ser, que viessem falar comigo, como eu gostaria que me trouxessem uma informação, que me fizessem alguma crítica, enfim, a gente tem que estar sempre pensando nisso, porque a gente a gente nem sabe qual vai ser a nossa situação, né? Na próxima encarnação, né? Esse jogo de posições sempre muda, né? E a gente tem que estar sempre atento para não escorregar. Temos a oração, a oração que é uma caridade também enorme que a gente faz e que os espíritos dizem que é muito importante que a gente não deixe de fazer as orações. E aí a gente tem que orar por quem? Por todos. Por aqueles que a gente ama, que a gente está sempre por perto, que a gente gosta mais, mas também por aquelas pessoas mais difíceis, aquelas que a gente tem uma dificuldade de lidar. A gente tem que orar por todos eles, porque a gente quer que todo mundo melhore, a gente quer se dar bem com essas pessoas também, né? Então, a gente faz oração geral, pedindo por todos, para que todos consigam caminhar juntos. A oração muitas vezes pode sim chegar no coração de uma pessoa que cometeu alguma falha. Então, pelos criminosos, a gente também deve direcionar orações para que eles possam ser tocados, quem sabe. O perdão, perdão é necessário, está lá dizendo, a necessidade que nós temos de perdoar, porque nós também teremos que ser perdoados de várias falhas que nós cometemos. E o perdão, ele tira um peso, né? O perdão é mais para a gente até do que para outra pessoa, porque quando você perdoa, é como se saísse um peso enorme dos seus ombros. Você se sente mais leve, você consegue relaxar, parece que tudo ficou melhor, porque você conseguiu, aquilo te amargurava, né? Aquilo que você não consegue perdoar é algo que está te amargurando. E aí, quando você perdoa, aquilo deixa de ser algo que está te incomodando, né? Porque o perdão, ele não é só da boca para fora, né? O perdoar, lá no sentido evangélico até, é esquecer. Esquecer. Claro que é super difícil, tá? Não estou dizendo que amanhã a gente vai esquecer qualquer pessoa que tenha feito... Não, não é isso. Mas, assim, idealmente, a gente tem que virar a página total. Aquilo aconteceu, ok, mas eu perdoei, se aquela pessoa amanhã precisar de mim, eu vou ajudar. eu vou estar ali, eu vou estar disponível e vida que segue. E aí, eu deixei para comentar para o último, o não julgar. O não julgar, eu acho que é o... Não sei se é o mais difícil, mas eu acho que é aquele que a gente menos percebe que a gente pratica. porque o tempo inteiro a gente está observando situações e está pensando o que a gente acha delas. Naturalmente, a gente pensa algo sobre aquilo. Se a gente acha bom, se a gente acha ruim, mas a gente tem que se colocar sempre no lugar da outra pessoa e por mais que a gente ache que eu jamais iria cometer esse mesmo erro. Esse vício eu não possuo. Mas a gente tem que pensar sempre no lugar da pessoa. Se fosse um erro cometido por mim, como é que eu gostaria que as pessoas me olhassem, se dirigissem a mim? e eu até tinha separado um trechinho do evangelho. Eu vou pegar aqui um minutinho só para eu poder ler sobre essa passagem. É o seguinte. Não vos cabe dizer de um criminoso. É um miserável. Deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe inflige. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-ia a mão. Esse trecho é de Isabel de França. E eu achei pertinente deixar esse lembrete porque eu conheço alguns espíritas que diriam que não, porque tem mais que tinha que ter pena de morte, tinha que ter. Não, gente. Não. Nós não somos deuses nesse sentido, né? Vós sois deuses porque nós temos potencialidade divina. Mas a gente não tem o poder de decidir sobre a vida de uma pessoa, né? A vida e a morte de uma pessoa, tá? E não sou eu que estou falando, isso é o evangelho, tá? Claro que vocês podem ter na vida pessoal a opinião que quiserem, mas eu estou passando a opinião, né? Cristã, a opinião espírita, né? E o não julgar em inúmeras situações, né? Da vida. não só de criminosos, mas de todas as situações. Às vezes a gente vai julgar uma amiga, uma situação que alguém contou e a gente vai ficar pensando, ai, mas por que que fulano fez isso? Eu não faria, eu faria melhor. E aí tem até um trecho de um livro que eu costumo ler como ambientação para o culto do Evangelho no Lar, que ele traz uma frase que é bem emblemática, que eu já tirei mais uma vez esse trecho, que ele diz assim, você não sabe, se fosse você no lugar daquela pessoa, talvez fizesse pior. A gente efetivamente não sabe porque não está na situação. Então, assim, evitar ao máximo, condenar, claro que você vai pensar o que você acha daquilo, é claro que você vai dizer, não, isso eu não quero fazer, aquilo eu quero, isso eu acho legal, aquilo não, mas não condenar as pessoas, né? Porque, se fôssemos nós no lugar, poderíamos fazer pior. Pode, por favor, Marcinha. Pode passar, Marcinha, por favor. Beleza. E aí, trazendo lá do trecho do verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas mais inclinações. Ninguém está dizendo que o espírita naturalmente vai ser um espírito super elevado, né? Mas que ele vai estar se esforçando para domar suas mais inclinações. Então, por exemplo, se eu penso em falar alguma coisa, eu penso mais, eu posso pensar um pouco mais antes de falar alguma coisa. Se eu vou escrever, então, melhor ainda, porque eu vou levar mais um tempo pensando o que eu estou escrevendo, né? Isso são os esforços, que você mesmo pode ter com você antes de você fazer alguma coisa que não seja legal, antes de falar alguma coisa que não seja legal, né? São os esforços, a gente tem que estar sempre vigiando as nossas atitudes, né? As nossas reações para que a gente consiga, né? Chegar o mais perto possível, né? da perfeição, da nossa evolução, trilhar esse nosso caminho seguindo, né? Em frente. Ninguém disse que é fácil, a porta é estreita, às vezes, para a gente passar por essa porta, a gente vai ter que se diminuir, vai ter que abaixar, vai ter que se apertar um pouquinho, é incômodo, não é tranquilo, mas é necessário, é necessário, todo mundo vai ter que passar por essa porta, a gente não vai conseguir escapar. Então, assim, quanto antes você tentar passar, melhor, vai tentando, vai tentando, né? Porque mais perto você vai estar de conseguir alcançar aquela felicidade verdadeira, aquela tranquilidade de espírito que é prometido, né? Para os bons espíritos. Pode ir, Marcinha, por favor? E aí, eu trouxe uma analogia, a analogia dessa mochilinha não é minha, eu vi em algum estudo, não sei de quem, gostaria de poder dizer, mas eu não vi, né? Que a pessoa dizia assim, ah, beleza, eu sou espírita, eu vou no centro, eu trabalho, assisto sessão pública, enfim, né? Tenho minhas participações, mas como você vive o espiritismo no resto da sua vida, quando você sai do centro? Porque o espiritismo, ele não pode ser como uma mochilinha, que você bota nas costas quando entra no centro e tira quando você sai e fica lá dentro. Fui espírita, legal, dentro do centro, todo mundo é ótimo, meu irmão, boa noite, não sei o quê, como é que foi sua semana, tudo lindo, aí botou o pé pra fora, aí a gente tá xingando o motorista do ônibus que passou direto do ponto, tá? Então, assim, como é que a gente tá tratando o espiritismo na nossa vida? Ele tá realmente, eu sou espírita ou eu só estou espírita quando eu estou fazendo algo relacionado à casa espírita? O espiritismo ele não não deve ser, assim, algo ocasional, que, ah, aqui é conveniente pra mim, mas aqui não é, então, eu vou ser espírita aqui, mas aqui agora deixa pra lá, daqui a pouco eu me resolvo. Não, a gente tem que adotar, né, e adotar o ser espírita em tempo integral. Eu tenho que ser espírita na casa espírita, obviamente, eu tenho que ser espírita na minha família, inclusive com aqueles parentes mais difíceis, né, porque é claro que tem aqueles que a gente se dá melhor, é mais fácil, mas tem os mais difíceis e eu também tenho que ser espírita com eles, né, eu tenho que ser espírita no trabalho, como eu já comentei, né, se eu tenho subordinados, eu tenho que tratar as pessoas com respeito, se eu atendo o público, eu tenho que tratar, né, aquele público, aqueles clientes com respeito, com simpatia, né, eu tenho que ser espírita nos meus estudos, na faculdade, né, apoiar os colegas, enfim, em cada âmbito da nossa vida, a gente tem como ser espírita, como nos manter espíritas, não é algo que, ah, eu só enxergo o espiritismo na casa espírita, não, o espiritismo está aí, como a gente viu, praticar a caridade é o conselho mais espírita que tem, então, a gente pratica em qualquer lugar, onde a gente estiver, com quem a gente estiver, e é assim que espera-se que a gente haja, né, eu tenho que ser espírita na internet, eu tenho que ser espírita na internet principal, porque eu que uso bastante o Instagram, né, então, eu vejo muitas pessoas postando coisas super agressivas e tal, eu digo, gente, essas pessoas esqueceram o espiritismo na mesa de cabeceira, né, não levaram junto para o resto do dia, porque é claro que a gente pode ter opiniões, como eu comentei, mas a gente não pode julgar e condenar outras pessoas, né, então, a gente tem que estar sempre pensando como eu consigo agir de acordo com o espiritismo e expandindo isso, né, de acordo com Jesus, em cada âmbito da minha vida, em cada espaço que eu ocupo, né, quando eu vou atender aquela ligação de telemarketing, super comum, as pessoas, ai, meu Deus, não é possível, aquela pessoa, coitada, é o trabalho dela, né, então, ela tem que fazer aquela ligação, a gente sabe que é chato, mas eu vou ser educada com aquela pessoa e dizer, olha, infelizmente, não estou interessada e tal, mas a gente tem que se esforçar, se esforçar para que a gente não perca essa nossa vibração, né, pode passar, por favor, Marcinha. Beleza. E aí, eu trouxe esse trecho de Paulo, que fala muito disso, né, que a gente está tratando. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos os quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus. Sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, está no capítulo 25, item 10. Então, essa passagem diz tudo, né? Se a gente for lá na época de Cristo, né, for lembrar dos discípulos, eles não eram discípulos só de vez em quando, né? Eles estavam seguindo o mestre sempre. É claro que eles tropeçavam, eles tropeçavam, né? Pedro negou Jesus três vezes. Eles tinham os tropeços, mas eles estavam se esforçando para seguir aqueles ensinamentos, né? Eles estavam fazendo o máximo que eles podiam para seguir os ensinamentos do Cristo. E é isso que a gente tem que fazer também. Para isso, a gente tem que estar vigiando as nossas atitudes. A gente tem que se olhar com mais clareza e pensar, caramba, tem sido legal o que eu tenho feito nisso, naquilo? como é que eu posso melhorar se não está sendo bom? O que eu posso fazer para que eu haja mais de acordo com o que Jesus agiria e que a doutrina espírita receita com a gente? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Esse é o último, né, Marcinha? Estou esquecendo. Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente sempre lembrar da bênção do espiritismo na nossa vida, o quanto isso nos ajuda a sermos cristãos, a seguir o bom caminho indicado pelo Mestre. Obrigada pela atenção no estudo de hoje. Obrigada a você, Mariana. Você nos trouxe um estudo muito legal, muito importante, que a gente possa, muita coisa, muito material para a gente voltar a estudar, para a gente reler esses trechos que você nos trouxe. Eu queria até sugerir aos irmãos e às irmãs que possam dar uma olhadinha lá no livro dos Espíritos, na pergunta 886, que a gente fala muito de caridade, né? Caridade para cá, caridade para lá. E aí, como é que Jesus entendia a caridade? E o Kardec faz essa pergunta para os Espíritos. Enquanto a Mariana estava falando, essa pergunta veio na minha cabeça, né? E a resposta dos Espíritos, como é que Jesus entendia a caridade? É a benevolência para com todos, é a indulgência com as imperfeições dos outros, e é o perdão das ofensas. Tudo que a Mari nos falou, né? É difícil, mas essa transformação de que o Espiritismo sempre nos pede para a transformação interior, para a gente domar nossas mais inclinações, que todos nós temos, se a gente não tivesse, a gente não estaria aqui, ela não deve nos levar à culpa, tá bom? ninguém tem que se sentir culpado porque é de um jeito ou é de outro. A gente tem que aprender a se conhecer e ter a humildade, porque isso é que é humildade, é você conhecer as suas limitações, você saber quem você é, né? E aí a gente começar a se transformar, mas sem culpa. Culpa faz muito mal. Auto-amor é fundamental. Então, a gente tem que se gostar do jeito que a gente é, sabendo que a gente tem que se transformar, porque a porta estreita que a Mari falou não cabe a todos nós, entendeu? A gente vai ter muitos problemas para passar. Muito obrigada, Mari. Obrigada mesmo, querida. Adorei. Bom, depois desse estudo, depois de a gente ter recebido tanto, agora a gente vai doar. Então, nós vamos fazer a nossa irradiação, que é essa prece à distância para toda a humanidade. E eu vou pedir que os irmãos e as irmãs se concentrem bastante. E para isso, vamos fechar nossos olhos. vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, para que a gente possa entrar em sintonia com essas vibrações amorosas que emanam do nosso pai, do nosso mestre amado e do nosso querido Francisco de Paula, nosso patrono. agradecendo a oportunidade de podermos pedir perdão em primeiro lugar por qualquer pensamento ou atitude que tenhamos expressado com o irmão nosso. que a gente possa limpar, aliviar nosso coração das nossas angústias, dos nossos temores, das nossas incertezas, para que a gente sinta este amor, esta vibração de amor que vem até nós, que emana de Jesus, nosso mestre amado. Que possamos, Senhor, neste momento, pedir a sua misericórdia, a sua infinita bondade para todos aqueles irmãos que estão em sofrimento moral ou físico neste momento, estejam eles onde estiverem. Que querem estejam nas ruas, que querem estejam nos presídios, nos hospitais em sofrimento, quer estejam em zonas de conflito, nas aldeias, nos quilombos, nos campos de refugiados, nas mansões, nas comunidades, onde for, Senhor, que eles possam perceber a tua presença, que eles possam sentir esta vibração amorosa, que possam sentir que podem ter esperança, que podem renovar sua fé, sua confiança, tenhamos, Senhor, o seu amparo e a sua proteção em nossos lares, nos lares dos nossos parentes, dos nossos amigos, de todos aqueles nossos desafetos, porque Jesus nos disse para nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho, então que o perdão possa fazer parte das nossas preces, que a gente possa ter essa capacidade de perdoar, que a gente tenha este amor fraterno, solidário a todos os irmãos, indistintamente, que a tua luz, Senhor, nos banhe com todo o seu amor. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Palma. Vou pedir a nossa irmã, nossa querida Ana Dória, para fazer a prece de agradecimento e eu peço que os irmãos aguardem um minutinho que eu tenho um recado depois no final, tá bom? Por favor, irmã. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima e a Francisco de Palma. Vamos orar a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. O Pai nosso, vamos todos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossas dívidas. Não nos deixei, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é vosso o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, nosso mestre divino, há de nos amparar, nos proteger, há de proteger aqueles que estão enfermos com este vírus, coronavírus, que eles possam ficar em bons salários e este vírus possam se eliminar, extinguir de uma vez por todas para não atacar mais ninguém. Que Deus, nosso Pai Todo-Crioso, nos ilumine e nos proteja e agradeça por caridade esta noite que nós possamos estar com nosso Senhor Jesus Cristo, com Maria Santíssima Francisco de Paulo. Que Deus nos abençoe e nos ampare agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima Francisco de Paulo. Que a nossa irmã consiga nossa reunião como enterrada. Em nome de Deus, nosso Pai Criador, em nome de Jesus e Maria Santíssima. da graça de Deus. Obrigada, irmã, por suas palavras. Obrigada por trazer Maria para pertinho de nós. E vou fazer o seguinte, eu vou ler rapidamente o boletim da casa para a gente não se estender muito, tá bom? A gente só está agradecendo a campanha do Dia das Crianças, porque a gente conseguiu doar para 256 crianças, brinquedo, cesta básica, material escolar, kit de higiene. Então, as mães e as crianças ficaram tão felizes, vocês, é que a gente não pode mostrar as fotos, porque é proibido, evidentemente, mas eles ficaram muito felizes. E a gente agradece, junto com eles, que eles pediram para agradecer, tá? Então, a gente agradece também, a gente divulgou a prestação de contas, e vocês devem ter visto que houve um excedente, esse excedente está indo para a campanha de Natal, que a gente já está divulgando, já colocamos nos grupos de WhatsApp, quem não tiver, por favor, entre em contato comigo, pega meu telefone, e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? A gente está querendo distribuir para 384 crianças no Natal, vamos ver, a meta é essa, né? se Deus quiser. Lá no Lar de Francisco, pessoal, a gente está precisando de médico, tá? Então, se houver algum médico voluntário, por favor, de qualquer especialidade, e eles precisam também das fraldas de tamanho G, EG e XG, lá da Big Frow, roupa íntima tamanho G e EG, feminina e masculina, luva de látex tamanho M e G, podem entregar diretamente no Lar. também quem quiser contribuir com Hortifruti, há também um grupo que doa esse, para comprar verduras e legumes, graças a Deus a gente está conseguindo, tá? Também pode entrar em contato comigo, pode doar, depositar lá na conta da congregação e mostrar o comprovante, tá? E fora isso, a gente tem a prece pela humanidade, né? Vocês sabem, todos os dias nove e meia, a gente faz na nossa casa uma oração, lê o texto do evangelho, faz a oração para a humanidade. Se quiser colocar o nome de alguém para irradiação, entra lá no site da congregação, que é o www.cfp.org.br e vai em pandemia, irradiação e prece à distância, coloca lá o nome no formulário, tá bom? Também tem prece para os desencarnados, às segundas-feiras, 18h30. Quando a gente pede para vocês fazerem essa prece, se alguém tiver algum irmão que tenha desencarnado, não é para invocar o nome da pessoa. A prece é dirigida a Deus ou a Jesus. Os benfeitores é que vão cuidar desse irmãozinho, tá bom? Também estamos divulgando para todos os estudos doutrinários que estão sendo todos feitos de forma virtual. Nós estamos também com várias atividades lá no site da congregação. Então, a gente tem bastante coisa acontecendo, a casa não está fechada, pelo contrário, e o Zul virou nosso melhor amigo e nosso pior inimigo em algumas vezes, mas está sendo ótimo para a gente, uma experiência maravilhosa. Podem compartilhar o link da reunião com quem vocês quiserem, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor. Tem pessoas de outros estados, outras cidades assistindo, participando, e isso é muito bom. Então, nossa casa está aberta, graças a Deus. Uma boa noite para vocês, Deus abençoe a cada um, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Boa semana.